No turbilhão da sociedade consumista, onde somos constantemente incentivados a buscar mais riqueza e bens materiais, os ensinamentos do estoicismo nos convidam a adotar uma perspectiva mais serena e equilibrada em relação ao dinheiro. O primeiro ensinamento do estoicismo sobre o dinheiro nos convida à aceitação e ao desapego financeiro. Neste texto, mergulharemos nas profundas lições desta filosofia milenar para aprendermos a valorizar o que realmente importa em nossas vidas. A aceitação financeira é o ponto de partida para uma relação saudável com o dinheiro. Os estoicos nos ensinam que cada pessoa tem uma jornada financeira única e que nossos recursos podem variar ao longo do tempo. Em vez de nos compararmos com outros ou sucumbirmos à inveja em relação àqueles que parecem mais prósperos, somos convidados a aceitar serenamente a nossa própria situação financeira. Aceitar nossas circunstâncias financeiras não é uma atitude passiva ou resignada, mas sim uma abordagem realista e consciente que nos permite enfrentar nossas finanças com equanimidade. O desapego financeiro é uma das lições mais libertadoras do estoicismo. Em um mundo onde o consumismo é incentivado e a posse de bens é muitas vezes associada ao status e à felicidade, os estoicos nos lembram que a verdadeira liberdade não está em acumular riqueza material, mas em aprender a desapegar-se dela. Ao nos desvincularmos da dependência excessiva dos bens materiais, encontramos uma sensação de liberdade interior que nos liberta das armadilhas do materialismo. O desapego nos permite valorizar o que é essencial em nossas vidas e nos conduz a uma busca por significado, satisfação e autossuficiência emocional. A prática da gratidão é uma parte essencial do desapego financeiro. Quando aprendemos a ser gratos pelo que já possuímos, abraçamos a simplicidade e a moderação. A gratidão nos ajuda a valorizar as pequenas coisas e a encontrar contentamento naquilo que já temos. Isso não significa que devemos nos resignar à estagnação financeira, mas sim que devemos encontrar satisfação na jornada e apreciar cada conquista, por menor que seja. A gratidão nos torna menos propensos a ceder à ganância desenfreada e ao desejo incessante por mais bens materiais. O estoicismo nos incentiva a buscar o equilíbrio financeiro e a viver dentro de nossos meios. Ao aprender a administrar nossos recursos com prudência, evitamos dívidas desnecessárias e a pressão financeira constante. A busca pela autossuficiência não implica em rejeitar o crescimento financeiro ou a melhoria de nossa condição, mas em garantir que nossas escolhas financeiras estejam alinhadas com nossos valores e objetivos de vida. Viver dentro de nossos meios nos traz uma sensação de liberdade financeira, onde podemos tomar decisões conscientes e investir em coisas que realmente importam. O primeiro ensinamento do estoicismo sobre o dinheiro é uma chamada à aceitação e ao desapego financeiro. Ao aceitar nossa situação financeira e cultivar o desapego em relação a OAS e bens materiais, encontramos uma liberdade interior que nos permite viver uma vida mais significativa e realizadora. A gratidão, o equilíbrio financeiro e a busca pela autossuficiência são pilares fundamentais para uma relação saudável com o dinheiro. O estoicismo nos mostra que a verdadeira riqueza não está na quantidade de dinheiro que possuímos, mas em como cultivamos nossos valores, relacionamentos e autodesenvolvimento. Ao abraçarmos esses ensinamentos, podemos encontrar o que realmente importa em nossas vidas. Número 2. Simplicidade financeira. O caminho da serenidade e equilíbrio. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por mensagens de consumo excessivo e busca desenfreada por riqueza material, os ensinamentos do estoicismo nos oferecem uma abordagem alternativa e profunda em relação ao dinheiro. O segundo ensinamento do estoicismo sobre o dinheiro nos convida a viver com simplicidade e moderação financeira. Neste texto, exploraremos as valiosas lições dessa filosofia milenar e como elas podem nos levar a uma vida mais serena, equilibrada e significativa. A simplicidade financeira começa com o reconhecimento de que o materialismo exacerbado não é a fonte da verdadeira felicidade. Os estoicos nos ensinam que, ao buscar aquisições e prazeres materiais de forma excessiva, podemos cair em um ciclo vicioso de insatisfação perpétua, onde nunca nos sentimos verdadeiramente completos. Viver com simplicidade é buscar a serenidade interior, encontrando contentamento nas coisas simples da vida e valorizando experiências e relacionamentos mais do que bens materiais. A moderação financeira é um pilar fundamental do estoicismo. É a prática de evitar excessos e viver dentro de nossos meios, não cedendo à pressão social de consumo exagerado ou à busca desenfreada por status através de posses materiais. A moderação financeira nos ajuda a evitar dívidas desnecessárias, a ter controle sobre nossos gastos e a tomar decisões conscientes sobre como investir nossos recursos. Esse equilíbrio na administração financeira nos permite encontrar a liberdade interior, onde não somos escravos do dinheiro, mas sim seus administradores responsáveis. O estoicismo nos lembra da importância de valorizar o suficiente. Ao reconhecer que a busca incessante por mais riqueza muitas vezes não traz uma felicidade duradoura, aprendemos a apreciar o que já temos em nossas vidas. Isso não significa estagnação financeira ou falta de ambição, mas sim encontrar um ponto de equilíbrio entre o desejo de crescimento financeiro e a gratidão pelo que já alcançamos. A valorização do suficiente nos ajuda a evitar a armadilha do materialismo, trazendo mais significado e propósito para nossas escolhas financeiras. O desapego material é um dos princípios mais poderosos do estoicismo. Ao não nos deixarmos definir por nossas posses, encontramos uma liberdade interior que nos permite concentrar nossas energias em coisas mais valiosas, como relacionamentos, crescimento pessoal e contribuição para a sociedade. O desapego material nos ajuda a superar a busca incessante por mais coisas e nos conduz a uma vida mais significativa e autêntica. O segundo ensinamento do estoicismo sobre o dinheiro nos convida a viver com simplicidade e moderação financeira, encontrando a serenidade e o equilíbrio em nossas vidas. Ao abraçarmos a simplicidade financeira, valorizamos o que realmente importa e evitamos a busca incessante por riqueza material como uma fonte de felicidade duradoura. O equilíbrio na administração financeira nos liberta da escravidão do dinheiro, permitindo nos tomar decisões conscientes e responsáveis. O estoicismo nos lembra que a verdadeira riqueza está na paz interior, na autossuficiência emocional e em uma vida fundamentada em valores nobres. Ao adotarmos esses princípios, podemos encontrar uma vida mais significativa, plena e equilibrada, onde o dinheiro é uma ferramenta para nossa realização pessoal e contribuição para o bem-estar dos outros. Número 3 – O Verdadeiro Foco Relações e Experiências Lições do Estoicismo sobre o Dinheiro Em um mundo movido pela busca incessante por riqueza e sucesso financeiro, os ensinamentos do estoicismo trazem uma visão equilibrada e profundamente significativa sobre o dinheiro. O terceiro ensinamento do estoicismo sobre o dinheiro nos convida a evitar fazer dele o foco principal de nossas vidas. Neste texto, exploraremos a importância de valorizar relações e experiências acima de acumulação material, aprendendo a encontrar verdadeira riqueza e satisfação em nossas jornadas pessoais. O estoicismo nos alerta sobre o perigo de colocar o dinheiro no centro de nossas vidas. Ao nos tornarmos obcecados pela busca incessante por riqueza material, corremos o risco de perder de vista o que é verdadeiramente valioso. A acumulação excessiva pode nos afastar de relacionamentos significativos, nos deixar cegos para experiências enriquecedoras e até minar nossa saúde física e mental. O foco exagerado no dinheiro também pode nos levar a sacrificar nossos valores e princípios éticos em prol do enriquecimento material. O estoicismo nos ensina a valorizar relações autênticas e significativas em nossas vidas. Enquanto o dinheiro pode trazer conforto e conveniência, a verdadeira riqueza está em nossas conexões com outras pessoas. Relacionamentos afetuosos e solidários nos proporcionam um senso profundo de pertencimento, apoio emocional e significado. Valorizar e nutrir essas conexões nos permite enfrentar as adversidades com mais coragem e encontrar alegria genuína nos momentos compartilhados. O estoicismo nos encoraja a valorizar experiências acima de bens materiais. A aquisição de posses pode ser efêmera e até mesmo vazia, mas as experiências enriquecedoras podem se tornar lembranças inestimáveis. Investir tempo e recursos em viagens, aprendizado, hobbies e outras experiências que nos permitem crescer e expandir nossos horizontes é uma forma de enriquecer nossa vida em níveis mais profundos. Através dessas vivências, também cultivamos uma perspectiva mais ampla e aprendemos a apreciar a beleza da vida em todas as suas facetas. O verdadeiro tesouro do estoicismo está em nosso crescimento pessoal e no desenvolvimento de nosso caráter. Enquanto o dinheiro pode trazer conforto material, é através do crescimento interior que encontramos a verdadeira riqueza e satisfação duradoura. A busca pela sabedoria, autossuficiência emocional e resiliência nos capacita a enfrentar os desafios da vida com força interior e serenidade. Ao buscar o autodesenvolvimento, criamos uma riqueza interior que não está sujeita às flutuações do mundo financeiro. O terceiro ensinamento do estoicismo sobre o dinheiro nos convida a encontrar o verdadeiro foco em nossas vidas, valorizando relações significativas, experiências enriquecedoras e crescimento pessoal. Ao evitar fazer do dinheiro o centro de nossas existências, encontramos uma riqueza mais profunda e duradoura. Relações afetuosas nos conectam com os outros e proporcionam apoio emocional. Experiências enriquecedoras nos levam a uma vida plena e significativa. O crescimento pessoal nos capacita a enfrentar os desafios com serenidade e a encontrar a verdadeira riqueza dentro de nós mesmos. O estoicismo nos mostra que a busca pelo verdadeiro significado e propósito é o caminho para uma vida mais rica em experiências, conexões humanas e desenvolvimento pessoal. Número 4. Equilíbrio financeiro. A arte de viver. Dentro de nossos meios, ensinamentos do estoicismo sobre o dinheiro. Em uma cultura impulsionada pelo consumismo e pela busca incessante por mais, os ensinamentos do estoicismo nos convidam a adotar uma abordagem equilibrada e consciente em relação ao dinheiro. O quarto ensinamento do estoicismo sobre o dinheiro nos exorta a viver dentro de nossos meios e evitar gastos excessivos. Neste texto, exploraremos como o equilíbrio financeiro. O equilíbrio financeiro pode nos trazer uma maior liberdade e satisfação em nossas vidas, permitindo-nos tomar decisões financeiras mais conscientes e alinhadas com nossos valores. O estoicismo nos lembra da importância de reconhecermos nossos recursos financeiros e viver de acordo com nossa realidade.